Agora são 2 horas e 14 minutos, você está acompanhando uma audiência pública da Comissão de Educação que debate o rateio dos recursos do Fundeb nesse ano de 2022 na Rede Estadual de Ensino. A gente interrompeu a transmissão dessa audiência pública porque acaba de ter início aqui no plenário da Assembleia a reunião ordinária desta quarta-feira. A reunião já foi aberta pelo deputado João Leite e neste momento a deputada Andréia de Jesus lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar os trabalhos. Antônio Carlos Arantes, o deputado Bertão, segundo secretário ad hoc, procede a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada sem restrições. O deputado Noraldino Júnior, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante de ofício. E suposto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhes são encaminhados os projetos de número 4.084 e 4.086 a 4.088 de 2022, os requerimentos de número 11.676, 11.725, 11.822, 11.988, 12.100, 12.223, 12.294, 12.298, 12.300, 12.351 a 12.354, 12.358 a 12.363 e 12.366 a 12.369 de 2022. Deixando ser recebido nos termos do inciso 4º do artigo 133, combinado com o inciso 1 do artigo 284 do regimento interno, o requerimento de número 11.837 de 2022. E também encaminhado ao presidente, a comunicação do deputado Gustavo Santana, profere em discurso os deputados Betão, Cleitinho Azevedo, Virgílio Guimarães, não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que a presidência informa ao plenário que foram aprovados nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos de número 11.676, 11.725, 11.822, 11.998, 12.100, 12.294, 12.300, 12.351, 12.352, 12.361 e 12.366 a 12.368 de 2022. A seguir, o presidente verifica de plano a existência de coro para a continuação dos trabalhos, encerra a reunião, convocando os deputados e deputadas para a reunião ordinária de amanhã, dia 7 às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicado. Levanta-se a reunião. Essa é a ata, presidente. Muito obrigado, deputado André de Jesus. Em discussão, a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Com a palavra, deputado delegado Eli Grilo, para nas funções de primeiro secretário, proceder à leitura da correspondência. Correspondência recebida, ofício número 918, barra 2022, da Defensoria Pública-Geral do Estado, encaminhando emenda ao projeto de lei número 3.852, barra 2022, que altera a lei número 27.790, de 27 de dezembro de 2017, que institui as carreiras de técnico da Defensoria Pública e analista da Defensoria Pública e da outras providências. Essa é a correspondência recebida. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Muito obrigado, deputado delegado Eli Grilo. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, o deputado Sávio Souza Cruz. Com a palavra, o deputado Sávio Souza Cruz. Com a palavra, a deputada Celise Laviola. Com a palavra, o deputado Doutor Jean Freire. Com a palavra, o deputado Doutor Jean Freire. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde aos servidores dessa casa, aos deputados que nos assistem, tanto de maneira presencial como de maneira remota, a todo o povo mineiro. Hoje, senhor presidente, estou falando aqui diretamente de Brasília, aqui do Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB. onde está reunida a equipe de transição, a equipe de governo de transição. importante lembrar que o decreto que institui a equipe de transição foi feito pelo governo Fernando Henrique Cardoso. partido ao qual foi oposição e é oposição a partir dos trabalhadores ideologicamente com muitas diferenças, empresas, mas a gente chega a dialogar com companheiros e companheiras que saudade a gente tem de um governo civilizado. Fico imaginando, inclusive esse decreto que ele instituiu o governo de transição como os dados fornecidos à equipe, naquela época, para fazer a transição do governo dele próprio para o governo Lula. e, no momento, a gente sente falta dessa civilização, mesmo que em lados opostos, principalmente ideologicamente falando, mas é importante que a gente saiba conviver nesse meio. A lei foi a número 10.609 de 20 de dezembro de 2002, que instituiu o governo de transição. E, de lá para cá, nunca, senhor presidente, e povo que nos assiste, esse momento de governo de transição, esse governo de transição teve um olhar para ele, um olhar direcionado para ele, tão importante, um olhar do mundo direcionado para esse governo de transição, com o olhar dos brasileiros, das brasileiras, olhando para esse governo de transição. Por aqui, nós já encontramos, estou aqui eu, o meu grande amigo, deputado Gilmar Machado, com certeza absoluta, senhor presidente, nós já aqui encontramos com ex-ministros, que foi ministros do governo Lula, a presidenta Dilma, e, com certeza absoluta, nós já encontramos aqui com futuros e futuras ministras desse próximo governo que se aproxima. Mas, sobretudo, encontramos aqui com técnicos e técnicas de todas as áreas da área de saúde. Acabei de encontrá-la ali agora, dialogar um pouco com Padilha, que foi ministro da saúde. Já encontramos aqui com ex-ministro da educação. Então, são técnicos e técnicas que já tiveram ou não cargos no governo Lula, na presidenta Dilma também, de outros governos. Uma equipe está sendo coordenada pelo nosso vice-presidente, eleito Geraldo Alckmin, que está fazendo um trabalho belíssimo de coordenação dessa equipe e está aqui todos os dias acompanhando de perto todo esse trabalho. É muito bom ver essa equipe de transição fazer esse trabalho. É muito salutar ver esse trabalho sendo feito. Encontramos também, nas salas, onde tem os grupos de trabalho, da educação, da saúde, desenvolvimento regional, minas e energia, infraestrutura, um grupo muito importante para a nossa região, Vale de Tchon, Mucuri, todas essas questões. O país ficou em um desgoverno e ainda está em um desgoverno que chega quase a quatro anos desse atual presidente, sem contar os dois anos anteriores. E um fato importante que me chama a atenção é nós encontrarmos nas salas, nos corredores, tanto essas pessoas que ocuparam cargos em ministério, quanto o nosso povo, a representatividade popular aqui presente, trazendo as demandas, dialogando, o nosso povo negro, o nosso povo indígena, as mulheres com as pautas importantíssimas em enfrentamento à violência contra as mulheres, com o nosso povo trazendo pautas de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, pautas de desenvolvimento regional. É comum por aqui, no CCBB, nós encontrarmos com essas representatividades populares de todo o Brasil. Encontramos aqui com muitas pessoas do Estado de Minas Gerais, da economia solidária, da agricultura familiar, de políticas tão importantes que nós vimos ao longo desses quatro anos serem desmanteladas, serem destruídas. Nós estamos agora chegando no final do ano, no final deste governo, e as manchetes que nos chamam a atenção, o INSS dizendo que não tem mais recurso para continuar os trabalhos, são os institutos federais sendo estampados em capas de jornais, dizendo que não tem mais recursos, as universidades federais dizendo, cadê o dinheiro que estava aqui? Foi-se embora. É comum, nesses dias agora, a gente está presenciando relatos e capas de jornais, e as manchetes na televisão, nas redes sociais, chamando a atenção para isso. Dói na gente. Eu que fui estudante, que tive dificuldades, tive que sair do Vale, tive que ir para estudar, com dificuldade onde morar, passei por tudo isso, mas tive a ajuda de muita gente, graças a Deus. Vê um estudante dizer que provavelmente vai fechar o curso, a matrícula da Universidade Federal de Irlandia, por não ter recurso para alimentar-se, por não ter recurso para morar. Vê a nossa Universidade Federal do Vale de Chão e Mocorim, cursos que têm 40 vagas, com 5, 10 pessoas fazendo esse curso. Ou seja, é importante colocar as pessoas na universidade, mas é importante mantê-las na universidade. E para manter, é importante ter política estudantil, política de moradia, de alimentação. A gente vê, eu que sou médico, e fiz a minha residência médica, que é aquele momento muito importante na nossa formação, que acabamos de sair da universidade, da faculdade de medicina, e vamos fazer a especialização, a nossa especialidade. No meu caso, fui fazer cirurgia. E recebi uma bolsa pelo MEC, Ministério da Educação, e a gente vê hoje o MEC dizer que não vai ter recursos para pagar os médicos, os médicos residentes. Vejam bem, meus colegas médicos, que estão agora num momento muito importante da vida de vocês, ou adentrando a residência, ou no meio da residência, ou saindo da residência, onde eu sei a bolsa, como é importante para se manter nos estudos, o MEC dizia que não tem recurso para pagar. Veja bem como esse país está sendo deixado. Veja bem, brasileiros e brasileiras, nosso povo mineiro, como esse país está sendo, chegando ao final desse governo. Foi um desmando completo. foi políticas de compra de voto, institucionalizaram a compra do voto com políticas eleitoreiras durante a campanha. Isso foi parte do que foi feito. E a dívida está ficando aí. E o Brasil está ficando desmantelado. E a gente, essa semana, uma manchete que chamou a atenção também é o choro do presidente. O choro do presidente. Foi a um quartel militar acompanhar ali uma solenidade com os militares. E ele chorou durante essa solenidade. Veja bem, eu sou médico e as frases que esse presidente disse durante esses quatro anos fez o nosso povo chorar. Que já chorava de fome, já chorava de falta de acesso à saúde, à universidade. O nosso povo que chorou tanto por tantos que se foram e tantos que ficaram sequelados vítimas da Covid-19. E esse presidente não derramou uma lágrima sequer. Não derramou uma lágrima sequer. Mas ele derrama agora lágrimas porque perdeu o poder. Veja como esse indivíduo é. Ele só pensa nele e na sua família e nos seus filhos. Só. Tá chorando porque perdeu o poder. Porque perdeu a eleição. Tá chorando por isso, gente. Só isso que fez ele chorar nesses quatro anos. Só isso. Quando as mães brasileiras procuravam pelos restos dos seus filhos que foram vitimados pela ditadura militar, ele usou a expressão que quem procura osso é cachorro. Veja bem. Ó a expressão que ele usou. Que quem procura osso é cachorro. zombando do choro de mães que perderam seus filhos e filhas pela crueldade da ditadura militar. No governo dele, o nosso povo foi procurar ossos nas filas nos açores. e zomba demais que perderam seus filhos. E esse mesmo cidadão que zomba do choro de uma mãe, que zomba do choro do nosso povo dizendo que não era coveiro, agora chora. Chora. Nós não somos iguais a ele. Porque o nosso povo e todos nós poderíamos dizer pra ele. E daí? Não somos psicólogos? Pode chorar. Mas não. Nós não vamos zombar desse choro apesar desse choro ser por perder o poder como você zombou do povo brasileiro. Como você zombou de mães que perderam seus filhos. Por isso eu quero aqui hoje falar de felicidade, de um Brasil de esperança. São dois Brasis diferentes. Um da desesperança e um da esperança. Ainda bem que existe a esperança. E ainda bem que a resistência do verbo esperançar esteve conosco durante esses quatro anos. O Lula venceu as eleições. Eu quero aqui nesse momento e nessa instituição, Centro Cultural Banco do Brasil, parabenizar na figura do coordenador da transição de governo, Geraldo Alckmin, parabenizar a cada um, a cada um que está presente aqui, fazendo parte desse equipe. Temos aqui mineiros, muitos mineiros aqui presentes, o nosso líder Reginaldo Lopes, deputado federal, líder da bancada. Temos aqui o nosso grande companheiro André Quintão, nosso líder aí em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa. mas temos sobretudo representatividade do nosso povo indígena, do nosso povo negro, mulheres, crianças, adolescentes, aqui andando pelos corredores, reunindo nas salas, discutindo o que nós queremos. Um grande abraço a cada mineiro, a cada mineira e vive o Brasil da esperança. Obrigado, deputado doutor Jean Freire. Com a palavra o deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra o deputado Virgílio Guimarães. Com a palavra a deputada Andréia de Jesus. Com a palavra a deputada Andréia de Jesus. Com a palavra a deputada Andréia de Jesus. Continua com a palavra o deputado Andréia de Jesus. Boa tarde, deputadas e deputados que estão aqui presentes, deputado João Leite, Elitarkin, Eligrilo, os deputados que estão acompanhando de forma remota. Quero cumprimentar também os mineiros que estão acompanhando a gente pela TV Assembleia, pelas redes sociais. Presidente, eu me escrevi para trazer aqui um relato que eu tenho ouvido de diversos professores, alunos das universidades públicas. e deixar registrado essa maldade cirúrgica que o governo federal está fazendo no momento do apagão que o governo acomete agora, esse desgoverno Bolsonaro, após a sua derrota não reconhecida, recai sobre o maior peso sobre aquela parcela da população que mais precisa de política pública. para seguir tocando a sua vida isolada, é um exemplo e não é a garantia de recursos necessários para o pagamento de Bolsa Família no ano que vem, a maldade que tira a comida da mesa das famílias, da boca de milhões de crianças, exigindo que o governo eleito presidente Lula trabalhe pela aprovação da chamada PEC da transição para segurar os 600 reais por família, mais 150 para crianças até 6 anos pertencentes às famílias beneficiadas pelo programa. Essa ainda não é a maior maldade. Outra violência praticada por esse governo que tantos crimes contra a humanidade já cometeu são os bloqueios das verbas das universidades e dos institutos federais. A última ordem de 431 milhões cortes que impossibilitam a continuidade das atividades de ensino, pesquisa, extensão em todas as instituições federais. O que essas outras maldades têm em comum? Eu digo, a cor dos alvos. são mulheres e homens pretos, idosos, adultos, jovens e crianças em sua imensa maioria de famílias de pretos que são atingidos em detrimento da garantia de recursos para acionistas estrangeiros da Petrobras, para farra de distribuição de recursos públicos através do orçamento secreto, sancionado pelo Bolsonaro e utilizado por ele para comprar apoio do Congresso Nacional. No caso das universidades, estudantes cotistas que precisam de política de permanência são os primeiros a ser atingidos. A perda da Bolsa, por mais baixo que sejam, esses valores são retirar a possibilidade de continuidade dos estudos para milhares de jovens do Brasil afora. São jovens pretos que apresentam rendimento escolar extraordinário. O desafio do governo Lula será de recompor, recompor os orçamentos das universidades, os institutos federais, garantir o pleno funcionamento dessas instituições e apostar no desenvolvimento do país. Desenvolvimento que conta com pessoas, com jovens, mulheres, homens, na sua maioria, volto a dizer, pretos. Gerar e espalhar conhecimento é base para qualquer processo de avanço social. E é isso que vamos defender junto ao governo federal a partir de janeiro. Essa é a aposta clara, inclui políticas estruturadas de permanência estudantil, ampliação do atendimento nas universidades públicas, permanência para estudantes e todos os alunos que devem e precisam em especial os alunos cotistas. Trazer esse relato é a soma da voz de vários funcionários, servidores, estudantes, pais e alunos de universidades públicas que, nos últimos anos, viu a universidade se colorir com a presença de negros e negras, reescrevendo na história desse Estado e desse país. Então, essa maldade cirúrgica do presidente, do desgoverno Bolsonaro, que perdeu as eleições e tem que assumir que nunca representou o Brasil, vai mudar. Mas, enquanto isso, nós estamos aqui lutando e deixando a voz dessas pessoas ecoarem aqui também na casa. Atacar a educação, agora que o corpo negro está lá, ocupando as cadeiras no curso superior, é mais uma ação racista, contrária ao avanço, e nós seguiremos ocupando essas cadeiras e priorizando a educação integral, integrada para o próximo ano. Essa é a minha colaboração, presidente. Obrigada. Não havendo outros adores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da hora do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Comunicação. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 12.372 de 2022 da Comissão de Agropecuária, 12.382 e 12.389 de 2022 da Comissão de Assuntos Municipais, Publicis para os fins do artigo 104 do Regimento Interno. As comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. Comissão de Assuntos Municipais, reunião extraordinária de 1º do 12 de 2022 e comissões de transporte de meio ambiente, reuniões extraordinárias de 6 de 12 de 2022, ciente publici-se. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados para a reunião ordinária de terça-feira, dia 13, às 14h, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Agora são 2h44, você acompanhou direto do plenário da Assembleia Legislativa?